Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jean Yaman já chegou então no evento que foi marcado para as 20 horas, horário de Lisboa, participando primeiramente de um jantar que já estava programado. Recapitulando, havia dois tipos de ingresso com valores diferentes. Um que dava acesso à gala e bebidas na discoteca e o segundo tinha o jantar como entrada. Como eu falei, já temos vídeos do Dr. Turco Jean Yaman, já trago para vocês. Mas antes, não esqueça de deixar seu like especial nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora assistir alguns vídeos. Aqui vocês têm acesso ao local do evento, algumas imagens das pessoas aguardando o Dr. Turco durante um jantar de gala, mas claro que eu também tenho imagens do Dr. Turco, dá uma olhada. Obrigado. Obrigado. Esse vídeo eu peguei da página Jean Yaman para Crianças BR do Instagram, que postou esse vídeo onde mostra todas as pessoas que ajudaram a fundação. E aqui aquele vídeo que eu já passei anteriormente, mostrando a entrada do Dr. Turco Jean Yaman nesse jantar de gala. Momento sempre muito marcante. Celulares todos ligados em sua direção. Então é isso, pessoal. Trazendo para vocês essa primeira parte aí do evento. Sigam ligadinhos aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Logo eu volto com novas informações. Fui! 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 O que é isso?